Os organizadores vão promover palestras sobre a aplicação dos produtos. Uma antiga aldeia de índios hoje é uma cidade industrial na zona leste da Grande São Paulo. Assim é Itacoaquecetuba, tema do programa Cidade Faz o Show, que a TV Cultura exibe neste domingo às 10 horas da manhã. Itacoaquecetuba foi fundada pelo padre José de Ancheta em 1560. Durante muito tempo sobreviveu como um aldeamento de índios livres e só ganhou sua primeira capela em 1624. Hoje tem 350 indústrias e também funciona como uma cidade dormitório, a 33 quilômetros da capital. Como outras localidades da zona leste de São Paulo, tem uma grande população de nordestinos, que apesar da saudade da terra natal, faz questão de mostrar seu amor pela cidade. É bem industrializado e tem cerca de 350 indústrias ensinadas aqui. Bom, então vamos conhecer a calma. Bom trabalho, bom trabalho. Vamos conhecer Itacoaquecetuba. É simples chegar a Itacoaquecetuba. Fica aproximadamente 33 quilômetros da capital. Pegue a rodovia dos trabalhadores, entre a direita no quilômetro 33. Bem-vindo. O clube é muito difícil. Essa é uma cidade sem memória, sem preocupações com o passado e com a preservação de matrimônios. Os anos se passaram e o homem não se preocupou em guardar documentos e registros históricos. Itacoaquecetuba foi fundada pelo padre José de Anchieta em 1560, sendo apenas uma aldeia de índios. Em 1624, o padre João Álvares construiu no centro de Itacoaquecetuba uma capela sob a invocação de Nossa Senhora da Ajuda. E esta obra foi o marco da colonização do município. Mas quem foi o padre João Álvares? O que ele representou para a cidade? Quem vai responder essas perguntas para a gente é o Ângelo. Ele está morando em Itacoaquecetuba desde 1975 e vem lutando para preservar a memória da cidade. Uma tarefa que não tem sido fácil. Afinal, Ângelo, quem foi o padre João Álvares? O padre João Álvares recebeu a sede Maria de Itacoaquecetuba no ano de 1610. Ele foi o padre que construiu a igreja do Pátio do Colégio, a igreja de São Miguel Paulista, a igreja de Guarulhos e a igreja de Nossa Senhora da Ajuda de Itacoaquecetuba. Ele, na ocasião da sua morte, ele deixou tudo para a companhia de Jesus, mas para que continuassem o tratamento adequado aos índios que ele sempre cuidou. E que ficasse sempre o santuário de Nossa Senhora da Ajuda, que era a santa dos seus afetos. Conta um pouquinho para a gente sobre a história da colonização dessa aldeia, da cidade de Itacoaquecetuba. O procurador que comandava os índios era Fernão Dias Paes Leme. Itacoaquecetuba foi construída em cima de um morro, na parte mais alta, para evitar o ataque dos índios. Era uma parte estratégica. E Itacoaquecetuba no aldeamento era muito importante porque era nas margens dos rios. E nas margens dos rios era o caminho natural, era uma estrada natural para o caminho de São Paulo de Piratininga. E Itacoaquecetuba? O que significa esse nome? É até complicado de se pronunciar. Itacoaquecetuba, da linguagem tupi, significa taquadas que cortam como faca em abundância. Por que esse lugar era conhecido como a capela? Era um termo jurídico para designar a situação legal dos seus índios. que aqui era o único território livre da escravidão da América. E isso já em 1630.